Olá, Motocas! Nova startup brasileira chegando com tudo! Pois é, meus amiguinhos, teremos aí mais motos elétricas no mercado brasileiro a partir de julho. E aí, EVS preparada para mais concorrência. Todo mundo quer concorrer agora com a EVS, né? EVS que se tornou aí uma referência quando a gente fala em motos elétricas no Brasil, principalmente mobilidade urbana, ida e volta. A EVS é o cara no momento e a galera visa concorrer com a EVS com a nova Odin. Odin que chega ao Brasil, inclusive, com duas versões. Tem vídeo promocional, vou colocar na tela, vou apresentar para você a Odin. Vamos falar aí dessa nova startup brasileira, a LL Motors. E a partir de agora, tem vídeo promocional na tela do canal Bilmotoka para a gente dar isso. Confere, Bilzeira News, nossa quase live por aqui. Não tem edição, é a informação chegando e a gente passando para você em primeira mão. Pois é, meus amiguinhos, então convido a vocês, convido a todos a fazerem inscrição no canal. Um inscrito com o sininho ativado ganha aquele descontão na contratação do seu seguro Suhai. Moto elétrica ou moto a combustão, o seguro é fundamental. Está aparecendo na tela a Odin, moto da iMotor, lá da China, inclusive parceria da LL Motor. Fecharam essa parceria e vão trazer essa e outras motos para o Brasil. E aí? Moto, aparentemente uma moto com visual que chama a atenção. Então, ela tem muitos detalhes, né? A Odin, ela virá em duas versões. Eu vou passar para você todos os detalhes a partir de agora. Inclusive, a LL Motors, ela fica no Maranhão. A sede da montadora está na cidade Santa Inês e ela faz parte do grupo LL Solar, que são, inclusive, uma das pioneiras no setor de energia solar, lá para os lados do Maranhão. Então, essa moto, galera, ela tem duas versões. Teremos aí a versão Lite e a versão 2.0. Você vê que é uma moto que chama a atenção. A frente até lembra um pouquinho as motos da Triumph, né? Moto com até 210 quilômetros de autonomia. E aí? Olha aí, 120 por hora? Será que ela chega realmente nos 120 por hora nas nossas estradas brasileiras? Da iMotor.com é a fabricante. Temos aqui algumas imagens, inclusive. Já, já vou passar para você todas as informações técnicas. Vou falar mais um pouquinho da LL Motor. Essa é a Odin. Você está vendo aí que a moto realmente chama a atenção. Aparenta ainda um pouquinho ser uma moto de brinquedo, tá, gente? Minha opinião. É a moto que vem aqui com o disco duplo na dianteira, suspensão invertida. Tem essa cara de Triumph, né? Dois faróis. Uma pequena bolha. Guidão um pouco mais alto. Então, na parte onde seria o compartimento da bateria, onde seria não, onde é, né? O compartimento da bateria. Eles fizeram aqui um trabalho com essas carenagens, deixando realmente um visual um pouquinho mais atraente. Temos o motor na roda traseira e o banco em peça única. Pois é. Aparentemente, é uma moto que chama a atenção. Inclusive, pneuzinho bem largo na traseira, né? Já, já vou dar uma olhada na medida desses pneus aí. E você vai poder comentar à vontade a respeito dessa nova startup brasileira chegando, a LL Motor. Então, gente, na cor azul, a moto ficou bem bonitinha. Disco também na roda traseira, como a gente pôde notar. Não temos ABS, por enquanto. E tá aí a Odin aparecendo na tela, aparecendo no canal Bimotoca pela primeira vez. Temos aqui um pequeno compartimento na dianteira. E temos aí a moto completona. Essa versão tá bonita, hein? Alforges laterais, bauleto. Olha só que moto bacana, galera. Bem completona nessa versão grafite com preto, né? Legal. Vou deixar, então, aparecendo na tela essa imagem pra gente falar um pouquinho, então, dessa startup brasileira. Startup brasileira LL Motor. Então, gente, a Odin, ela promete até 210 quilômetros de autonomia. Bem interessante isso daí. Logicamente, vai depender aí das condições da pista, peso que você tá levando, coisa e tal. Essa startup brasileira foi criada em 2019, mas a empresa é um pouquinho mais antiga, tá? A LL Solar, ela funciona já desde 2017. Então, de acordo com o CEO da marca, o Cristiano Lanúcio, em julho, eles começarão a entregar aí as motos. E em junho, já abre pré-venda. Julho, inclusive, eles vão entregar duas motos pros ganhadores de uma campanha de lançamento que vai começar aí nesse mês, tá? Mês de... Mês corrente? Maio, né? Então, maio, junho, eles vão fazer lá algum tipo de promoção, uma campanha de lançamento. E julho, as motos já começam a rodar. Enfim. Os modelos que serão lançados no Brasil serão a Odin, em duas versões, a Light e a 2.0, e ainda a TI, Light e Force. Eles têm ainda uma moto chamada Baldur, tá? Baldur 1.0, S e 2.0. Essa Odin e a Baldur já foram homologadas, tá? E essa TY está em fase final de homologação. Então, não temos ainda muitas informações a respeito dessas motos, nem imagens dos outros modelos, tá? A princípio, apenas a Odin aparecendo na tela pra você conhecer. A Odin Light, ela chega com motor de 4.000 watts, né? Com a velocidade máxima de 90 km por hora. A bateria tem 72 volts e 50 amperes hora. Então, uma bateria bacana. Autonomia de até 150 km. E o pneuzinho traseiro, como eu te falei, é bem largo, né? Na versão Light, 140. Você vê que a versão Light já pega um 140, 70, 17 na traseira. Vou colocar o vídeo promocional pra você daqui a pouquinho, pra você dar mais um confere. Mas a Odin 2.0, ela vem com um motor de 6.000 watts. Não é pouca coisa, não, hein? Aí a velocidade máxima aqui, no site em questão, eu estou usando o site como referência, o motoeletricabrasil.com, eles dizem 100 km por hora, mas no vídeo promocional, a gente viu que ela vai até 120 km por hora. Então, depois a gente tem que conflitar essas informações aí, tá? A bateria da 2.0 tem 72 volts. 100 amperes hora, olha aí, o dobro. Autonomia de 100, aliás, de 210 km. E o pneu traseiro sobe pra um 180, 55, 17. Ou seja, fica um monstro, né? Fica muito bruta. Aí as motos vêm com a suspensão invertida, com o monoshoque, com a iluminação toda em LED. Tem painelzão digital, você viu no vídeo promocional, né? Três motos de pilotagem, incluindo a marcha ré. Três cores. Preta, branca, azul, vermelho. Então são quatro. Preta, branca, azul, vermelho. E a gente viu aquela cinza com grafite, né? São aí as principais informações do modelo Odin 2.0. E Lite, os modelos que chegam realmente pra brigar aí com a EVS. E aí, a questão dos valores. Será que briga realmente? Será que dá pra bater de frente com a EVS da Voltz? Deixa eu ver aqui os valores. Acho que eles informaram. Informaram, sim, a questão dos valores. Da Odin. Não temos ainda imagens, tá, gente? Dos outros modelos da marca, da LL Motors. Mas a Odin Lite já parte mais cara do que a EVS. A partir de R$ 25 mil. E a Odin 2.0, aí R$ 34 mil. As outras motos são a partir de R$ 14 mil e R$ 15 mil e R$ 700 mil. Aí não temos ainda imagens, tá? Não vou nem comentar a respeito dessas motos por enquanto. Mas assim que forem mostradas essas motos, a gente volta e conta pra vocês, tá? Então, a Odin, a partir de R$ 25 mil, já tá acima da EVS. E a mais completa, a completona, R$ 34 mil, então. Eles querem vir pra brigar com a EVS, mas nesses preços aí vai ser complicado. Afinal, a Voltz já tá se expandindo aí por todo o Brasil. Já tem loja em todo canto praticamente, né? Estão ainda com essa expansão em mente. Fábrica lá em Manaus. E essa nova startup lá do Maranhão, chegando aí com suas motos elétricas pra tentar também o seu espaço nesse mercado das elétricas. Mas partindo de R$ 25 mil, já é um assunto delicado porque o brasileiro busca no momento a autonomia e o valor baixo, né? E uma moto que, não sei, a EVS aparentemente tem mais tecnologia embarcada. Tem um visual mais clean, né? E essa daqui... Tá desse jeito que você tá vendo aí. Aí você vai poder comentar. Essa aqui eu gostei, gente. Essa aqui eu achei bem bacana. Modelão aí da Daiy Motor lá da China. LL Motor mais uma startup chegando com tudo e com suas motos elétricas buscando seu espaço também. E aí, briga com a EVS ou não dá pra brigar? Aí você vai poder comentar comigo aqui embaixo a partir desses valores aí que eu comentei a respeito dessas imagens, dessa configuração que eu passei. E é uma moto que chamou a atenção, viu? Essa completona aqui ficou bem bacana. Dá até pra pegar um pouquinho de estrada com 210 km de autonomia? Acho que dá. E aí você vai poder comentar comigo à vontade. Não informaram aqui o tempo de recarga das baterias, tá? Principalmente aqui no site. Mais uma vez eu vou dar aqui os créditos da informação pro site motoelétricabrasil.com. Deixa eu ver se eu acho o site aqui. Só pra confirmar então as informações, galera. Só pra passar o crédito, né? O cara foi lá, buscou, pesquisou. Então merece levar o crédito da informação. Site motoelétricabrasil.com, tá? Um abraço pra galera do site motoelétricabrasil.com. Fonte desse vídeo. Fonte das informações desse vídeo. Vídeo, inclusive, pedido por inscritos aqui do canal Biomotoca lá nos grupos. A galera sempre pede as informações. A gente vai e busca. Tenta trazer sempre a informação em cima do lance. Quem curtiu, deixa a mãozinha pra cima, tá? Quem puder, deixa as duas mãozinhas pra cima. Botão valeu demais pra você que quer dar uma moral pro canal. E por aqui segue o jogo, segue a missão. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Por isso, daqui a pouquinho, você vai me ver de novo por aqui. Na telinha do seu celular ou da sua Smart TV. Ou ainda no seu computador. Você tá aí sentado, trabalhando, pintou notificação, já tá assistindo. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. A gente se fala. Galera, beijo grande. Beijo do Bil. Fica por aqui o Bilzeira News. Nossa quase live, videozão, sem edição, na correria. Mas o importante é passar a informação pra você sempre quando ela acontece. Até mais. A gente se fala. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.